Olá, procedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu começo essa grande quinta-feira dizendo que o nosso elenco já se reapresentou na academia e o objetivo agora é garantir uma sequência positiva nesse brasileirão que tem tudo pra ser bastante decisivo nesse ano. E pelo que se tem de confirmação, toda a nossa comissão técnica resolveu poupar grande parte dos titulares nessa última goleada. Pensando justamente na partida contra o Goiás que não será fácil como sempre assim o foi outrora, já que será fora de casa, time encardido e o que espera é que o nosso treinador continue tendo toda a tranquilidade possível do mundo pra fazer seu trabalho. Pois o que vai ter de gente querendo atrapalhar esse sucesso todo dele não será brincadeira não. E é óbvio que não estou falando de nós torcedores, mas induzantes que estão se mordendo de raiva vendo todo esse sucesso e não podendo, claro, fazer nada pra parar essa máquina alviverde. E com esses nossos pés no chão e sem soberbo alguma desse nosso elenco, temos muito o que comemorar ainda daqui pra frente, viu? Eu estou agora atrás de certas conclusões sobre o Navarro, pois ele pode estar presente nesse retorno ao Brasileirão pra poder conseguir garantir aquele ritmo que todo artilheiro precisa com o nosso nove. E o trabalho fantástico que está sendo feito pelo Abel Ferreira é de se aplaudir o bastante. E pra quem não percebeu os lances de gols do Navarro foram totalmente treinados na academia em busca de garantir esse desempenho todo que ele conseguiu trazer contra os bolivianos. Até a presidente gata do Independiente Petroleiro se rendeu ao Palmeiras e digo a vocês inscritos que durante esses dois anos o nosso ataque vem sendo de rápida movimentação por conta do Rony. Ele se igualou ao Alex na liberta em número de gols e com essas mudanças todas deveremos ver daqui pra frente o Rafa Varro atuando do jeito que ele tanto gosta que seja de estar dentro da área sem precisar fazer tanto esforço pra priorizar a marcação. E vamos ver essas próximas partidas como será o ataque definido pelo nosso comando técnico que vem se ajustando aos poucos. E uma confirmação que deixou o nosso treinador bem animado nesse começo de semana foi a definição sobre a situação do zagueiro Luan que retornou a campo recentemente e deve logo logo estar à disposição dos nossos portugueses pra retornar às partidas. E compreendo alguns torcedores que não sejam a favor dele sendo titular já que a gente se lembra de certos lances infelizes dele. Mas o que tenho pra falar a vocês que o Luan é um dos nomes que toda a nossa comissão técnica gosta de trabalhar já que ele é um zagueiro que além de ser rápido sabe sair jogando com a bola no pé tem bons passes também. E independentemente do que aconteceu lá atrás tenho certeza que todos nós vamos torcer pra esse retorno dele ser vitorioso já que nunca torceremos contra um jogador que represente o nosso manto dentro de campo. E pergunto pra vocês inscritos agora qual é a zague ideal pra ser a titular do Abel Ferreira. Me digam aí. E pra surpresa alguma nossa mais uma vez deixamos o Silvio Santos Aoyem feliz com a nossa visibilidade na Copa Libertadores. Aoyem. E confesso que isso está me fazendo lembrar desses últimos dois anos de muita alegria que a gente vivenciou por lá. E muitos podem até falar que não é só a nossa torcida que traz essa repercussão toda quando se trata de audiência. E o que tenho pra dizer aqui é que justamente por conta dos nossos rivais que isso está contribuindo ainda mais pra esse sucesso todo que a gente vem tendo. Eles querem mesmo ver show. Já que em todas as partidas eles estão lá tentando secar com seus secadores velhos e ultrapassados. Daqueles do tipo de salão de cabeleireiro antigo que mais parecia aqueles cabeções de vidro extraterrestre e tudo isso conta a nossa vitória. E espero que continuem assim, pois isso só valoriza cada vez mais a nossa marca Palmeiras que hoje é mais reconhecida ainda mundialmente por conta dessas duas libertadoras seguidas, viu? E como é bom ver a própria entidade da FIFA reconhecendo o golaço feito pelo nosso ídolo Veiga. Foram dois golaços mesmo, os dois dele. E pode ter certeza que a gente até o final do ano vai fazer o possível pra garantir esse gol lá dentre os mais bonitos do ano. Pois sabemos o quanto você Veiga se esforça no dia a dia do clube pra manter esse seu alto rendimento. E sabemos que não seja fácil ainda mais com esse longo calendário que é o futebol brasileiro. E não tenho dúvida alguma de que esses dois gols só serviram pra calar a boca daqueles que tanto diziam que o nosso meia só sabia fazer gols de pênalti. E deixar o patatite com uma pulga atrás da Zoréba independentemente de convocação ou não pra essa cele lixo. O que importa é que ele esteja de fato feliz com esse grande momento que está vivendo em nosso clube. E eu como torcedor gostaria de vivenciar esse momento mágico dentro da nossa academia, pois o clima realmente está sendo uma maravilha. Eu quero exaltar aqui ao técnico Elano que pode ter tido um passado bastante rival com o nosso Palmeiras. Mas fez questão de mostrar pra todos que a gente hoje é referência em qualquer lado do futebol sul-americano. E pra muitos que não sabem, antes de virar treinador profissional ele passou por um período estagiando em nosso clube que fez questão de abrir as portas pra ele realizar certos estudos. Como é pedido pela CBF e nesse tempo em que ficou por aqui o mesmo confirmou que se impressionou e muito com o que viu dentro do nosso clube. Tanto quanto a estrutura bem como também com os melhores profissionais. E admito a vocês que tudo isso é motivo de bastante orgulho pra todos nós que vivenciamos cada coisa maravilhosa com o nosso Palmeiras. E jamais a gente imaginaria que iríamos chegar nesse nível todo em tão pouco tempo. E depois de dois rebaixamentos. Parabéns Nobrão, você recolocou o clube em seu devido lugar mesmo. Eu entendo aqui perfeitamente alguns torcedores que aceitariam se possível a contratação do Fernandinho que está retornando ao Brasil. Eu não gosto dele sinceramente. Mas pelo que tenho de confirmação ele até já foi descartado pelo nosso treinador que está mostrando cada vez mais que gosta de trabalhar com jovens. E por conta desse planejamento todo a tendência será de que essa nova geração que está vindo da base tenha um sucesso enorme daqui em diante. E já peço pra todos vocês ficarem ligados porque o volante Fabinho tem tudo pra despontar nesse meio de campo também. Assim como foi com o Danilo e pra finalizar sobre essa situação o Fernandinho colocou o nosso Palmeiras como uma das prioridades nesse retorno ao Brasil. Juntamente com os gerinhos de pum e também o Atlético Paranaense. Então boa sorte pra você lá ok? Um inscrito selecionado de hoje no Papo Reto é o Sérgio Andrade. É isso o que busco falar aqui amigão de que a gente sabe que em certas situações vão chegar essas derrotas. E isso não será nenhuma surpresa já que não existe time galáctico imbatível no futebol. Apenas os gambáticos que conseguem perder pra times estranhos. E uma das coisas que me faz considerar o Abel Ferreira como nosso ídolo é que ele independentemente das opções que tem à disposição consegue fazer render ao máximo seus jogadores. E quem se lembra que entre 2017 e 18 o Veiga era um dos nomes que nem chance tinha sequer. O Pô fechou, o segurou, reconheço, viu isso lá atrás. Tá chato! E admito que não via esse futebol todo que ele está tendo agora nem de longe. E pode ter certeza de que grande parte do elenco seja totalmente grato por tudo o que o Abel Ferreira fez por eles. Pois está claro a todos nós que o treinador é muito inteligente e com essa renovação vai continuar deixando esse legado mais incrível ainda. Valeu inscrito Sérgio por estar interagindo aqui comigo. Até mais amigão palmeirense! Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando. Pois vamos estar de olho em vocês diariamente para trazer as respostas nos próximos vídeos. Beleza? Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão. Até amanhã e avante palmeira sempre, que de fato é campeão! Até amanhã e avante palmeira sempre. Tchau! Tchau, tchau.